Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo do canal RE Rocha Bolos. Hoje eu vou preparar mais uma decoração de bolo para vocês, tá bom? E já quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no nosso canal, estão divulgando, né? Muito obrigado aí a todos mesmo. E aquele que não for inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixa aquele like, aquele joinha que vai ajudar muito o nosso canal, tá bom? Muito obrigado mesmo a todos e vamos chegar no mil aí, tão perto. Ajude aí que daqui a pouco a gente chega no mil, tá bom? Então, eu estou atualizando o bolo, né? Esse bolo aí, o recheio dele é de chocolate trufado, a massa dele é um pandelo branco. Eu estou atualizando, já estou atualizando direto o bolo, não estou fazendo a pré-selagem, já estou atualizando já da cor do bolo mesmo, tá bom? Aí já estou atualizando ele, aí eu vou vendo onde que está mostrando o pandeló, o recheio, aí eu vou cobrindo. Onde eu vejo que tem pouco chantilly, aí eu vou colocando mais. Pra não ficar mostrando, que depois eu vou vir trabalhar com a espátula de decoração, aí eu vou passar ela e conforme a gente vai passando, vai tirando o excesso do chantilly. Então é bom a gente deixar bastante chantilly, pra não ter problema depois ficar mostrando o seu pandeló, o recheio. E também pra você passar ela e deixar o bolo certinho, retinho. Aí agora eu estou passando na parte de cima, só pra cobrir mesmo, porque depois eu vou vir com outra cor na parte de cima. Então não tem problema se ficar torto ou ficar mostrando o pandeló, aí não tem problema na parte de cima. Aí eu estou atualizando, né? É um bolo fácil, simples de fazer. É um bolo pra iniciante, né? Não é um bolo difícil, aí eu vou estar usando só dois tipos de bicos. Então é um bolo fácil, não é um bolo difícil. Aí eu estou passando, né? Onde eu estou vendo que está com falha, está com pouco chantilly. Aí eu vou estar passando a espátula que eu falei pra você. É a número 14, tá bom? Aí eu vou passar esse lado, esses dentinhos mais fininhos aí, ó. Porque ela tem dois lados, eu vou passar do lado mais fininho. Aí a gente vai passando até acertar o bolo, tirar o excesso do chantilly e deixar o nosso bolo certinho. E o detalhe também, certo, né? Aí eu vou passando, aí eu vou tirando o excesso do chantilly que fica na espátula. E vou passando até deixar o bolo certinho. Nos ajuda aí, pessoal. Vamos chegar nesse mil aí, logo, logo, se Deus quiser. Já estamos quase a 800, então logo, logo a gente chega. E eu estou muito feliz, muito agradecido mesmo a vocês que estão se inscrevendo. Estão deixando o joinha pra gente. Estão deixando comentários, muito bom isso aí. E pode deixar comentário que eu respondo todos, viu? Até o momento eu estou conseguindo responder todos. Aí quando aumentar muito e ficar com muito, aí eu vou tentar responder, mas... Pode ser que seja um pouco difícil, porque eu também trabalho. Eu trabalho fora também. E os vídeos eu faço em casa. Então, mas a gente dá um jeito. Pra responder a todos, não deixar ninguém sem responder os comentários, né? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode perguntar. Quem souber, a gente está tirando as dúvidas. E se eu não souber, pode ter certeza que eu vou atrás pra poder responder pra vocês. Eu estou tirando só o excesso da parte de cima. Do bom que eu falei pra vocês, aí em cima não precisa ficar certinho, retinho, bem bonitinho. Que eu vou cobrir depois com outra cor. Aí já vai ser um trabalho com bico. Eu vou passar novamente, porque conforme a gente vai alisando a parte de cima, aí o chantilly dá uma baixada na lateral. Então ele fica passando um pouquinho. Aí é sempre bom a gente tá... Depois passar de novo, pra acertar. E toda vez que você for tirar a sua espátula, você vai tirando devagar. Você vai tirando, depois você tira. Aí ela não fica com a marca. Que nem você vai, pega e tira assim com tudo. Aí ela fica a marca onde você parou. E você tirando, saindo um pouquinho do bolo devagar, girando e tirando ela, ela não vai ficar com a marca. Uma dica pra vocês aí, tá bom? Agora eu tô tirando o excesso do chantilly. É sempre ter um pano úmido, pra você passar na espátula. Porque fica mais fácil você alisar seu bolo. Você tirar o chantilly. Aí eu tô tirando o excesso. Pra depois eu vir com o outro chantilly em cima. Aí agora, pessoal, eu tô vindo com o bico pitanga, o número 32 da Wilton. Aí eu tô fazendo umas pitanguinhas na parte de cima. Umas conchinhas, né? Aí eu usei o corante preto. Eu não gosto de usar muito preto, mas nesse bolo não tinha como não usar. Porque se você usar muito preto, corante preto, ou vermelho, pra chegar na cor vermelha, cor preta, tem que usar bastante. Ele amarga. Ele acaba amargando seu chantilly. Mas aí não tinha como eu colocar menos corante, e depois eu tingi com álcool em gel e corante preto. Aí não tinha como. Senão ia manchar o bolo todinho. Aí eu tô passando na parte de baixo também. Fazendo o mesmo jeito as pitanguinhas. Mas é pouco chantilly. Aí não tem problema de... Pode ser que ele amarga um pouquinho. Eu costumo hidratar meu chantilly com leite condensado. Eu vejo que ele ficou um pouquinho duro. Eu deixei um pouquinho mais firme. Aí eu tinjo com corante vermelho ou preto. E depois eu ponho um pouquinho de leite condensado. Aí dá uma quebrada no amargo do corante. Aí ele fica um pouquinho doce. Aí agora eu tô vindo com o bico chuveirinho. O bico 234 da Wilton. É o bico chuveirinho. Aí eu faço uns gramadinhos na parte de cima. Aí eu tô fazendo primeiro a lateral assim pro lado de fora. Pra depois eu vim fechando. Até finalizar o bolo todinho na parte de cima. Aí eu usei o corante verde folha. Tá bom? Eu vou fazer na parte de cima todinha. Desse bolo aí. Já tá finalizando já. É um bolo rápido. Aí ó. Cobri todinho a parte de cima. E agora eu vou colocar o topper. Que é um bolo simples. Um bolo... Pra iniciante. E fica um bolo bonito. Depois você coloca o topper. Nossa, fica... Show de bola. Muito bonito mesmo. Bolo do Corinthians. O bolo ficou show. Muito bonito. Aí ó. Agora eu tô mostrando pra vocês... Que eu coloco um pedacinho de isopor. Na parte de trás do topper. Pra grudar no bolo. Pra não ficar direto o papel. Esse papel fotográfico. Direto no bolo. A gente põe um pouquinho... Um pedaço de isopor. Só o que vai ser colado... No chantilly. Ou o que vai em cima assim com palitinho. Não é preciso. Só se for um topper maior. Pra ele não ficar mole. Aí na parte de trás. Aí você cola. Um pedaço de isopor. Pra ele ficar firme. Pra ele ficar firme. Senão ele fica molenga. Fica mole. Aí fica torto. Tá bom? Aí eu tô colocando o topper. Já tô finalizando já o bolo. Quero agradecer a todos. Que tem assistido nossos vídeos. Tem compartilhado. Tem deixado o like. Tá bom? Muito obrigado. Se inscreva no nosso canal. Vocês que estão assistindo nossos vídeos pela primeira vez. Tem mais vídeos. Mais tipos de bolo. Decorações. Tá bom? Deixa o like. Se inscreva no nosso canal. Ativa o sininho. Pra estar recebendo. Mais notificações. Pra quando a gente postar um vídeo. Você já receber já. Pra você estar visualizando. E deixando o like. O YouTube vai entender que vocês estão gostando. Vai sempre estar. Já mandando pra vocês o nosso vídeo. A gente postando já. E já manda pra vocês. O YouTube vai entender que vocês estão gostando. E vai sempre manter nossos vídeos lá em cima. Tá bom? Divulga aí. Ajuda a gente aí. Já estamos chegando no mil. Logo lá. A gente chega nesse mil aí. Eu já estou muito feliz. Já com quase 800. Quando eu estava com 100. Aí eu falei. Nossa. Eu estou muito feliz. Com 100 inscritos. Porque, né? Aí agora a gente já está com 800. Nossa. Estou muito feliz. E logo lá a gente chega no mil. Aí mil e vai indo. Se Deus quiser. Vai dar tudo certo. Tá bom? E fique todo com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. É um bolo do Corinthians. Bolo fácil. Para iniciante. Apenas dois bicos só. E um bolo que você pode fazer. É fácil. É simples de fazer. Tá bom? Pronto aí, pessoal. Tá finalizado. O bolo do Corinthians. O topper. Depois que você põe o topper. Fica show de bola. Fica muito bonito. É um bolo fácil. Simples de fazer. Estou mostrando aí um pouquinho. E aí? Vamos lá.